Oi vaidosos, tudo bom meus amores? Cheguei pra mais um vídeo do nosso canal, nosso VEDA, nosso Vaidoso Todo Dia, o que vocês quiserem chamar E hoje é meio que volta às aulas, que vocês estão me pedindo assim, num nível, mais do que a make de óculos Porque, gente, desse VEDA que eu tô de olho nos comentários e que eu tô vendo nos comentários, eu tô tentando trazer pra vocês Fazer sempre algo que vocês estão procurando aqui no canal, sabe? É o que vocês querem Então, vamos lá, continuar assistindo É, vaidosas, pra começar as aulas é só assim mesmo, animada Vamos começar com a água micelar da Bittarra, eu começo limpando meu rosto, muito importante Depois água termal pra dar aquela hidratada, refrescar o rosto Hidratante que eu vou passar hoje é um mais sequinho, tá? Pra poder passar no rosto inteiro, a pele não ficar, sabe? É, com aquele aspecto pegajoso, entendeu? Tem que ser um hidratante meio toxico Blur depois nas áreas que eu acho que eu necessito Depois eu vou usar o BB Cream, eu adoro esse da Latika, minha cor é a cor médio E eu vou aplicar ali somente perto das minhas bochechas, ali na olheira E venho com água termal pra ajudar a deixar na hora de esfumar um pouco mais natural, né? Deixar o mais natural possível Vou esfumando ali com a esponjinha, dando batidinha Depois ali a segunda cor da paleta de nove cores da Ruby Rose Eu vou aplicando com esse pincel que é o meu queridinho, que eu não sei a referência dele Vocês sempre me perguntam, mas eu realmente não sei a referência dele, ele é bem antigo Vou corrigir minha sobrancelha com pastinha de sobrancelhas Eu só não usei a minha que eu uso sempre, porque eu não achei, aí eu tive que usar essa Mas eu vou corrigindo ali Vou deixando, tentando deixar natural, porém marcante, que é do jeito que eu gosto Vocês sabem que sobrancelha pra mim é muito importante Quando eu ia pra escola, às vezes eu só corrigia a minha sobrancelha mesmo E depois eu venho aplicando a minha máscara de sobrancelhas da Luizance A Mega Charmosa, cor 2 Vou usar o nosso contorno ali mesmo, pra poder dar profundidade A ideia não é parecer que tem sombra aqui É parecer que tem profundidade pra tirar aquele aspecto de inchado Que a gente acorda, às vezes, de manhã E a gente quer tirar isso, sabe? Se você vai à noite pra faculdade, pode até pesar um pouquinho mais Acredito que não tem problema E eu passo embaixo também, gente, aos cílios inferiores E o lápis bege, gente, ele é indispensável nessas makes Quando você vai estudar de manhã, quando você vai estudar à tarde E até à noite também, que você pode estar com carinha de cansada já Então o lápis bege, ele ajuda muito E uma coisa que eu fiz agora, que é pegar todas as minhas máscaras de cílios Gente, eu fazia muito isso pra ir pra escola Eu misturava todas as minhas máscaras de cílios Passava todas, pra poder dar um efeito, assim, bem pá Que geralmente pra escola, gente, não rolava muito cílios pro X, né? Pra escola, então era máscara de cílios mesmo E eu ia aplicando As que eu usei são todas da Ruby Rose E eu vou deixar a referência delas aqui embaixo pra vocês Batom que eu vou usar, número 30, da Latica Pra quem for pra faculdade Ou for estudar à tarde Se sentir um pouquinho mais à vontade pra usar Eu indico aqueles dois batons São lindos, os dois são da Fernanda Ferraro Makeup E eu vou deixar aqui também embaixo pra vocês Vou passar um blushzinho ali Aquele é do Trio, da Louis Ansi Vou aplicar um pouquinho Com o dedinho mesmo Eu pego esse iluminadorzinho que reflete dourado E coloco no canto interno do olho Essa nossa make finalizada é uma make natural Uma make leve Eu acho que eu nunca me senti tão fofinha com uma make Quanto eu me senti com essa make Eu adorei ela Super usaria Acho que vocês também usariam, né, vaidosas? É bem democrática essa make bem de boa E é isso, meus vaidosas Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal De deixar o joinha De ativar o soninho da notificação De comentar o que você achou Se você mudaria algo Se você acrescentaria algo pra você Que você se identifique mais E é isso Um beijo E até o próximo vídeo E é isso